Falada Ducati, gente! Ducati, café Ducati, que delícia o café Ducati! Esse café é nosso, esse café é brasileiro, esse café é paulista, esse café é Piracicabano, meu amigo! Já tomou um café Piracicabano? É esse aí, ó! Ducati, onde tem, né, Tô? Aqui no estúdio tem, mas você vai encontrar também aí nos submercados, pertinho de você, o Delta Submercado, você vai encontrar, por exemplo, o café Ducati, procure o café Ducati da embalagem amarela e vermelha, com logotipo Ducati, desde 1972 o melhor café é café Ducati, na hora do cafezinho você já sabe, delícia é o café Ducati, esse sim é nosso, é Piracicabano!